Escute, eu profetizo sobre a tua vida em nome de Jesus que aquela bênção que você pediu em oração, que você clamou em oração vai chegar na palma das tuas mãos trazendo muita alegria aí pro teu coração, aí pro teu cenário te dando motivo de riso te dando motivo de celebrar, motivo de fazer um culto de ação de graças então se você crê nessa palavra, toma posse dela e confirma aí nos comentários dizendo eu recebo essa bênção em nome de Jesus